No Omniverse existe diversos Omnitrix, sendo um mais irado do que o WoW. Mas e se eu falar pra vocês que dentre todos os Omnitrix, existem alguns Omnitrix proibidos? Tipo esse Carnitrix aqui. Pra quem sabe da história, ele é um dos Omnitrix proibido. E o meu objetivo de hoje é conseguir fazer todos os Omnitrix banidos pelo Azimuth. Que no caso, é os Omnitrix do Albido. Pra quem não sabe, o Azimuth não permitiu o Albido criar os Omnitrix dele. E o Albido criou e ele é do mal. Ou seja, os Omnitrix do Albido são proibidos. Ai, ai, ai hein galera. Vai dar um trabalhinho. Pode acontecer coisas ruins, mas é isso que eu vou fazer. Mas antes de tudo, eu preciso saber como se faz o Omnitrix do Albido. Aqui no mod de main 10 que eu tô jogando, o Albido tem 3 Omnitrix. Que no caso, é o Omnitrix recalibrado, o Super Omnitrix do Albido e o estabilizador de formas. E pelo que eu tô vendo, eu vou precisar de muita redstone pra tá conseguindo fazer esses Omnitrix. E aí é que tá o problema. Porque aqui no meu baú de minérios, galera, eu tenho apenas duas redstone. Então isso quer dizer que eu preciso ir atrás de algumas redstone. E é por isso que eu vou fazer uma estratégia. Eu vou vir aqui na casa do meu amigo, porque subindo no segundo andar, ele tem um baú de minérios. Que no caso, é esse baú aqui. E eu vou pegar todos esses lápis azules. Agora, eu preciso me transformar no diamante. Porque virando diamante, é claro que eu consigo fazer uma farm de diamante. Será? Eu consigo vir aqui e pegar um monte de diamante, né galera? Olha a quantidade de diamante que eu tô conseguindo. E eu vou aproveitar esses diamantes e eu vou fazer muitas picaretas de diamante. Eu vou conseguir fazer seis aqui ao total. E o meu objetivo é encantar essas picaretas. Até porque eu quero conseguir um encantamento de pilhagem. Vamos ver se eu consigo achar uma pilhagem inquebrável, eficiência, eficiência. Não veio pilhagem também. Galera, em algum momento... Olha, veio toque de seda. Caraca. Mas em algum momento vai ter que vir pilhagem, mano. Eu vou ficar encantando até vir pilhagem. Eficiência 5. Caraca, galera. Eu tô conseguindo umas picaretas bem cabulosas, mano. Mas pilhagem que é bom não tá vindo, hein. Eu vou ficar encantando até vir pilhagem. Galera, eu acabei de descobrir. E eu já consegui pegar. Porque eu tenho muitas picaretas que veio fortuna. E na picareta não é pilhagem, é fortuna. Nossa, eu joguei um monte de picareta aqui de fortuna fora. Meu Deus, mano. Caraca, galera. Por isso que é ruim ser noob no Minecraft. Ó, vou até separar as picaretas que eu tenho de fortuna, ó. Ó, fortuna 1. E eu acho que eu consegui só uma de fortuna. Pô, tá ótimo, galera. Caraca, eu não sabia que era fortuna. Eu vou até ver se eu consigo pegar mais fortuna agora que eu sei que é fortuna. Deixa eu ver. Fortuna 3. Nossa, galera. Agora é o meta. Vocês vão entender o porquê de eu pegar essa picareta. Mas pra isso eu vou ter que me transformar aqui no fantasmático. Espero que esse mini tricks tenha o fantasmático. Tem. Porque o fantasmático tem o poder, galera, de ficar intangível assim, ó. Por 10 segundos. Então eu tenho que ter 10 segundos pra chegar aqui na redstone. E agora, galera, com essa picareta de fortuna, a redstone vai vir muito mais do que o padrão. Tanto que, olha isso, já tô com 12 redstone. E o meu objetivo é pegar muitas redstone que vai ser o suficiente pra tá fazendo meus relógios. Tem até aqui um minério diferente, galera. Eu vou pegar porque eu não conheço esse minério. Mas olha isso, é até difícil de quebrar esse minério aqui. Cara, qual minério é esse? Nossa, eu não sei qual minério é esse, galera. Mas ele pode ser útil. Vou pegar. Estou com 30 redstone. Posso voltar pra casa. E agora que eu tenho essas redstone, galera, eu vou pegar aqui o ouro, a esmeralda. Faço aqui um relógio. Ih, eu fiz errado. Eu gastei uma esmeralda à toa, galera. Porque, ó, é só você fazer o relógio... Na real, não. Não fiz a toa, não, ó. Eu consegui fazer aqui o primeiro Omnitrix do Albido. Que, no caso, é o Omnitrix recalibrado. Mas então, galera, temos um mini problema. Eu não consigo me transformar em nenhum alien desse Omnitrix aqui. Até porque o meu XP foi zerado. E cada XP no meu mundo de Ben 10 é um alien. Então eu não vou perder tempo, não, rapaziada. Eu já vou pra minha farm de XP. Que, no caso, é o mar, rapaziada. Sim, o mar é minha farm de XP. Porque aqui nasce muito peixe, galera. E por algum motivo nessa versão do Minecraft, o peixe dá muito XP. Então fica vendo, ó. Derrotei aqui dois peixinhos. E só de eu pegar esse XP vai quase chegar no 1. E eu só derrotei dois peixes. Se liga, ó. Calma aí. Só pegar o daqui de cima. E agora é só eu derrotar mais alguns peixes que eu já vou liberar o meu primeiro alien. Eu posso simplesmente vir aqui embaixo e derrotar um Drowned, né, galera? Que aí, com certeza, eu vou conseguir um XP. Derrotei aqui o Drowned e consegui o meu primeiro XP. E o primeiro alien desse Omnitrix é o Fogo Fato, galera. Que é um alien bem forte. Ele é interessante. Até porque ele me dá o efeito de regeneração. Mas esse Omnitrix aqui tem 9 aliens. E o meu objetivo é liberar os 9 aliens desse Omnitrix. E é por isso que eu não vou perder tempo e vou pro Nether, galera. Até porque não tem nenhum lugar melhor de farmar XP do que o Nether. Entrei aqui no Nether e eu espero ver muitos monstros, galera. Se eu não ver monstro, eu vou ficar muito triste porque eu tô no Nether. E ali tem bastante Zombie Pigmen e tem XP no chão. Pô, galera. Eu vou tentar derrotar esses Zombie Pigmen aqui. Que vai vir um monte pra cima de mim. E talvez eu consiga 9 de XP bem rapidinho. Até porque, ó. Eu já consegui 2 de XP. E aqui eu vou conseguir o terceiro de XP. Então agora eu tenho o Friagem e o Enormossauro também. Só que como o Friagem é mais rápido e vou, vou ficar utilizando o Friagem. Eu acho que ele vai ser mais útil. Até porque aqui perto já tem uma torre do Nether. E pra farmar XP aqui, galera, vai ser muito melhor do que derrotar o Zombie Pigmen, né? Porque olha o tanto de Esquereto Wither que nasce aqui. Nasce bastante. Então pra farmar aqui, ó. É uma maravilha, galera. Vou ficar derrotando esses bichos até conseguir 9 de XP. Galera, consegui já 11 de XP derrotando apenas um mob. Então eu vou embora aqui do Nether. E agora que eu tenho 13 de XP, eu liberei 100% desse Omnitrix. Ou seja, eu posso me transformar em todos os Ani. E o mais legal de tudo, galera, é que esse Omnitrix eu consigo virar o Alien X. Se liga, ó. Vou vir aqui, Alien X, e eu controlo o Alien X. Ou seja, esse Omnitrix é muito bom. Mas se esse Omnitrix é o primeiro do Alguido é tão bom assim, eu quero ver muito a força do Super Omnitrix, galera. Que é a evolução dele. Mas eu vou guardar esse, vou fazer mais um relógio. E agora eu faço o Super Omnitrix. E ativando esse relógio aqui, eu tenho 4 Aliens liberados já. Até porque os Aliens desse relógio é literalmente os mesmos do anterior. Oxe, Garota Shaquedrix, o que você quer? Crazy, tem uns monstros atacando os humanos da vida do NPC. Ajuda a sua garavila. Oxe, então quer dizer que tem uns monstros atacando bilas de humano? É isso? Cara, então tá, eu acho que eu vou resolver esse problema. Mas calma aí, Garota Shaquedrix. Antes de tudo, eu vou pegar aqui a minha câmera e eu vou tirar uma foto sua. Calma. Aê, ó. Foto sua tirada. Calma, 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 calma. Precisa me bater, não. É uma coisa boa, Garota Shaquedrix. Não fique tímida. Não precisa ficar tímida. Ah, muito obrigado, cara. Muito obrigado. Mas é nóis, é nóis. Vamos lá salvar a vila. Tá, galera. Bem aqui na frente eu já tô vendo os monstros, tá? Pra isso eu vou me transformar... Nossa, eles são grandes. Hernomossauro, Supremo. E beleza, chegou a hora de eu salvar a vida dos humanos, galera. Não, não tá com os Villard, não. Nossa, o Hernomossauro Supremo derrota com um tapa só. Olha aqui, galera. Nossa, ó. Um tapa só. Que isso? O Hernomossauro Supremo é muito forte, galera. E eu consegui mais XP, então eu liberei mais aliens aqui. Que no caso agora eu tenho bala de canhão. Também tem da sua forma Suprema. Eu tenho o gigante, que também tem a forma Suprema. Meu Deus, eu tô muito grande, galera. Eu não consigo nem me enxergar. Até mesmo olhando por uma câmera, eu não consigo me enxergar. O gigante é muito grande. Olha, ele é bem bonitão, hein? E eu também liberei o besta, galera, com a sua forma Suprema. Cara, foi muito fácil eu ter salvado a vida dos humanos. Até porque esse Omnitrix é muito forte. Então eu já sei como eu posso estar testando o poder dele. Garota Sharketrix, voltei e consegui salvar a vila. Mas assim, eu não consegui testar o meu poder. Então eu vou te pedir uma ajuda. Você poderia lutar comigo? Ah, então beleza, então. Coloca qualquer alien aí que eu quero estar testando os bichos supremos. Tipo o gigante supremo. Coloca algum alien aí que seja forte. Ó, colocou quatro braços. Então vamos lá, quatro braços. Será que eu, como gigante supremo, consigo... Ih, derrotei fácil. Caraca, o gigante supremo é muito forte. Vamos testar então agora. Calma aí. Nossa, o chama tá me atacando. A chama, no caso. Ó, ela é muito forte. Ela é muito forte. Galera, mas será que o besta supremo consegue derrotar essa chama? Calma aí. Calma aí. Nossa, a chama não deixa eu chegar perto. Tá, mas ela também não tira muito dano. Então acho que dá pra derrotar. Perfeito. Derrotei aqui a chama também. Pô, galera. Eu achei um mini problema. Primeiro, que você ainda não deixou o seu like. Então deixa o like no vídeo que ajuda muito o crescimento do canal. E segundo, se não for inscrito, inscreva-se no canal e ativa o sininho. Tá, mas agora vamos falar coisa séria. Esse Omnitrix aqui não tem um alien X, galera. Ó, se eu vir aqui, eu tenho todos os aliens liberados. Mas não tem um alien X. Já esse Omnitrix aqui não tem forma suprema, mas tem um alien X. Então eu não sei muito bem como funciona. Tá, galera, agora que eu já testei esses dois Omnitrix, chegou a hora de evoluir. Que no caso é fazer o mais forte de todos. Que é o estabilizador de formas. E pra fazer ele, precisa de um Omnitrix definitivo, cara. Tá, galera? Aqui é trabalho. Porque pra fazer o Omnitrix definitivo, eu vou ter que fazer aqui o protótipo. Vou ter que fazer o recalibrado. E provavelmente vai faltar esmeralda pra eu fazer o definitivo. Mas eu já sei onde eu posso conseguir as esmeraldas. E o bom, galera, é que vocês vão entender o porquê eu salvei aqueles humanos. Eles é muito útil. Mas assim, galera, eles são meio mal agradecidos. Então eu vou ter que tomar muito cuidado. Tipo, eu vou ter que subir aqui em cima. Eu vou me transformar em algum alien que não toma dano de fogo. Tipo, o fogo fato supremo. E agora, galera, eu tenho que ficar... Não, fogo fato supremo não. Vou de viagem supremo. Beleza, porque ele voa. E assim, galera, esses humanos, eles sempre ficam repondo os baús deles. Tanto que eles estão deixando aqui um monte de esmer... Meu Deus, só essas esmeraldas aqui. Olha aqui, ó. Olha aqui. Tá brilhando porque eles estão repondo os baús, galera. E quando eles repõem aqui o baú, sempre tem muitos itens... Calma, calma aí, mano. Salvei a vida de vocês agora. Calma, só quero pegar um pouquinho de esmeralda. Meu Deus do céu, galera. Tá, eu não vou derrotar eles. Eu vou deixar eles vivos. Porque quando o baú brilha, é porque eles estão colocando itens novos. Mas agora que eu já peguei aqui, ó. Vou meter em marcha. Oxi. Fica aqui, Creeper. Fica aqui que eu já te derroto. Eu não vou derrotar esse Creeper aqui agora, galera. Vocês vão entender o porquê. Mas agora eu preciso ir pra minha casa. Beleza, galera. Colocando o Omnitrix recalibrado aqui no meio e esmeraldas em volta, eu faço o Omnitrix definitivo. E se eu não me engano, pra eu fazer o estabilizador de formas... É assim? Ah, galera, eu vou apelar e vou ver como se faz. Ah, é assim. Então vamos fazer da forma bonita, né? Está feito o meu Omnitrix. Antes de equipar ele, eu vou estar guardando meus relógios na minha casinha de relógios. Até porque pro meu inventário não tá cheio, né? Então vamos lá, né, galera. Aqui tá meus relógios bem bonitinhos. Pera aí. Galera, aqui tinha o Omnitrix mais perigoso do mundo, cara. Mano, aqui tava nada mais, nada menos do que o meu Carnitrix, galera. E não é qualquer pessoa que consegue usar o Carnitrix. Às vezes o Carnitrix pode controlar o usuário. O que nem já aconteceu comigo. Tá, agora eu tô preocupado. Eu preciso saber quem pegou o meu Carnitrix, mano. Nossa, rapaziada. Complicou, velho. Complicou que agora o assunto tá frenético, mano. Eu vou ter que liberar urgentemente... Eu vou ter que liberar urgentemente esse relógio. Até porque o meu XP foi zerado. Tá, galera, mas esse relógio aqui é muito forte, mano. E eu espero que a pessoa que tenha pego o Carnitrix não esteja fazendo alguma maldade. Porque é muito difícil derrotar o Carnitrix. Muito difícil mesmo. Então, beleza. Eu não posso perder tempo. Vamos pegar aqui o meu machado de diamante, galera. E eu tenho que liberar pelo menos um alien, cara. Pelo menos um alien. E muito rápido. Porque se o Carnitrix ativar, complicou, velho. Pra você que não tá entendendo o que tá acontecendo, simplesmente alguém roubou o Carnitrix do Crazy. Disso vocês já sabem. Só que eu gravei, tá ligado? Eu tava no servidor e, mano, olha as imagens que eu consegui de quem que roubou o Carnitrix, rapaziada. Vocês não tão ligados. Veja aí. Olha, aqui tem uma casa cheia de Omnitrix. Caramba. Eu acho que eu vou pegar um. Caraca, eu gostei desse daqui, ó. Eu acho que eu vou pegar esse daqui. Eu vou roubar pra mim. Espero que esse Drawned aqui me drope um XP, galera. Só derrotando um Drawned, eu tenho que me dropar um XP. Calma, não pode não, XP. Pô, galera. O XP não tá querendo vir pra mim. E eu não consegui um XP. Tá, vou aproveitar e vou derrotar mais um Drawned. Porque agora, galera, as coisas ficam complicadas, mano. Agora as coisas ficam muito complicadas, velho. Demorou. Vou pegar aqui um XP. Espero que o primeiro Alien seja bom. Ratt! Caraca, logo meu Alien favorito, galera. E o bom é que todos os Aliens desse Omnitrix aqui têm forma suprema. E esse Ratt aqui é muito cabuloso, mano. Vou até entrar no personagem, galera. Tinha que te mandar a real, cara, que roubou o Omnitrix. Vou acabar com o gostado. Isso aí foi vergonhoso, rapaziada. Beleza, galera. Agora vocês vão entender o porquê eu deixei esse Creeper vivo. Virei aqui o Ratt Supremo. Deixa eu te mandar a real. Ah, o Creeper, você não vai derrotar os humanos. Porque eu quero o seu XP. Meu Deus, ele já estava derrotando. Miserável. O Creeper, ele vai explodir. Ele vai explodir. Nossa, cara. Ele está acabando com o acampamento dos humanos. Mano, é sempre assim, galera. Eu salvando a vida dos humanos para eles depois querem me derrotar. Mas beleza, derrotei aqui o Creeper. Cadê o XP? Cadê o XP do Creeper? Ah, não vai falar que o... Ah, galera, o Creeper explodiu tudo e não me deu XP. Ah, não é possível isso, velho. Não, não, não. Não é possível, galera. Olha o que o Creeper fez e ele não me deu XP, cara. Quando eu estou com pressa, acontece isso. Eu vou ter que ligar o modo apelão, galera. O modo apelão, vocês vão entender. O modo apelão é vir aqui no templo de mutantes. Até porque já fala pelo nome e sempre nasce mutantes. E os mutantes, galera, dá muito XP, cara. Então já vou virar o único alien que eu tenho. E espero que aqui tenha mutantes. Ah, tem um mutante zombie bem aqui na frente, galera. Toma. Nossa, que isso? Oh, o Rat deu um tapa no mutante zumbi, galera. Não, não é possível isso. Caraca, não, não é possível. Eu vou ter que fazer esse teste. Um. Não, é dois tapas e ele derrota o mutante zumbi. Tá, o mutante tem três vidas. Então quer dizer que essa é a última vida dele. Então calma aí que agora quando ele fica piscando ele fica imensível. E perfeito, galera. Derrotei o mutante zumbi. E agora eu tenho 13 de XP. Pra eu derrotar o Carnetrix, galera, eu tenho que torcer pra esse 13 de XP liberar um certo alien. Vamos ver se eu tenho essa sorte, galera. Vamos. 13 de XP. Aqui tem 7 aliens. Aí vamos lá. 8, 9, 10. Não, galera. Não é o suficiente. Eu tenho que liberar mais uma página. Então como eu não sou bobo, eu vou ficar aqui esperando até nascer outro mutante. Mas se eu ficar aqui perto, não nasce. Então vou virar aqui o Macacaranha. Vou ativar os poderes do Miranha, né, galera? Solta até até nascer outro zumbi aí, mano. Ou outro mob, né? Se nascer outro mob aí, perfeito. Galera, nasceu. Meu Deus, que isso? Ah, não. Ele vai apagar. Ele não fez isso mesmo. Ah, não, 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 não. Não é possível, cara. Que mira boa. Vou aproveitar e vou virar o Eco Eco Supremo que ele voa. Meu Deus, esse Eco Eco Supremo é muito feio, galera. Por isso que ele é proibido. Olha, mano. Ele é todo esquisito, velho. Mas beleza. Pelo menos ele voa, galera. E com o voo, eu vou conseguir chegar muito rápido no spawn. Que tá bem ali na frente. Cheguei, galera. Ele tá aqui ainda. Perfeito. Cara, eu vou utilizar o Eco Eco Supremo mesmo porque ele é um dos supremos mais fortes. Não sei se do Albido é mais forte. Mas no caso do relógio do Benio, galera, ele é o supremo mais forte. Aqui ele tá fraco, galera. Hum, no relógio do Albido ele não é forte, mano. Então, eu vou ter que ser ninja agora. Por que eu vou ter que ser ninja? Vamos. Cadê o Ernomossauro? Beleza, o Ernomossauro Supremo. Perfeito. Nossa, esse Ernomossauro Supremo é muito cabuloso, galera. Cara, eu gosto muito do Ernomossauro Supremo do Albido. Espero que eu consiga vir aqui. Para de piscar aí, fio. Vai parar de piscar, você vai tomar uma só. Toma. Galera, ele tomou só um tapa do Ernomossauro Supremo, cara. O Ernomossauro Supremo é muito roubado. E o bom foi o dinheiro, né? Porque agora eu tô ficando muito milionário aqui no nosso server de Ben 10. Galera, agora que eu tenho esses 18 XP, eu já liberei outra página completa. E na próxima página tem ele, galera. O Alien que pode parar o Carnitrix. Que é nada mais, nada menos do que o Alien X Supremo, galera. Tá, esse Alien X é bizarro, bizonho de forte. Crazy, ainda bem que eu te achei, mano. Eu fui roubar teu relógio e eu viro o Alien do nada, mano. Cara, como assim? Você roubou meu relógio? Mano, sai de perto. Que isso? Por que você tá me atacando, Mangiro? Eu não controlo ele, eu não controlo ele, eu não controlo ele. Socorro. Eu vou te ajudar, calma aí, calma aí, que eu vou te ajudar. Beleza, Mangiro. Eu vou ter que fazer alguma coisa, cara. Eu vou ter que te derrotar, mano. Desculpa, velho. Calma. Socorro. Mano, você é muito pior. É Alien X contra Alien X, cara. Será que o Alien X Supremo dá pra parar esse seu Alien X, velho? Toma, toma. Nossa, Mangiro. Vai ser uma ou outra. Ou eu vou ter que te derrotar pra você conseguir tirar esse relógio, ou vai ter que acabar a bateria dele. Mas a bateria desse relógio dura muito tempo. Toma. Caraca. Gente, meu Deus. Você tá destruindo tudo, né? Eu também destruo, cara. Batalha de Alien X é complicada, mano. É delicado. Mas calma aí, Mangiro. Mano, eu acho que eu vou ter que usar o poder do Alien X pra te parar, mano. Beleza. Calma. Eu vou tentar te levar pra água. Vai pra água. Agora. Toma, 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 toma. Nossa. Boa, Mangiro. Caraca. Tá, eu derrotei o Mangiro. Você vai controlar o Carnitrix, cara. Já aconteceu isso comigo. Mangiro, você tá bem, meu mano? Tira o salão de mim. Tira o salão de mim. Cara, tira o salão de mim. Quando você for roubar alguém, mano, cuidado com o relógio que você escolhe, cara. Ah, cara, mas é que eu achei ele da hora, tá ligado? Daí eu pensei em usar. Só que eu não sabia que esse problemão que ia dar. Meu Deus, Mangiro. Eu vou tirar o relógio. Vem aqui. Olha, eu tenho vários Omnitrix que é muito, muito poderoso, cara. Então eu vou tirar o Omnitrix que é forte. Então, ó, pode pegar esse aqui que ele tem Alien Stunados, ó. Hum, ele parece interessante. É, fica com esse, cara. Não uso o Omnitrix, não, mano. Por isso que ele tá aqui. Não uso o Omnitrix, véi. É, galera, o Omnitrix não é brincadeira. Tanto que tá até escrito, ó, não uso. Pra não usar. Então eu vou ter que esconder melhor esse Omnitrix logo, logo. Mas, pelo menos, eu concluí o nosso objetivo de hoje, que foi fazer todos os Omnitrix do ouvido. É, com certeza o AdSuite vem a gostar disso.